Em Jales, há vagas disponíveis para atendente de telemarketing, chapeiro, mecânico, office boy e operador de caixa. Em Estrela do Oeste, a oportunidade é para soldador. Em Santa Albertina, tem vagas para gestor de operações agrícolas, monitor de qualidade e vigilante. Já em Votoporanga, tem emprego para caseiro e consultor de vendas. Quem ficou interessado nessas oportunidades deve entrar em contato com o PAT pelo telefone 17-988-007648. E para quem é de Birigui, a cidade está com vagas disponíveis para aprendiz de marmoraria, vendedor interno, operador de injetora rotativa, assistente de TI e auxiliar de manipulação. O telefone do PAT, para mais informações, é o 18-3642-3778. Olha só, existem outras vagas disponíveis no nosso portal, como vendedor e representante comercial em Tarabai, borracheiro e lavador de carros em Teodoro Sampaio, além de vendedor em Tupi Paulista. Essas e outras vagas não só na região, como em outros estados brasileiros, você encontra em sbtinterior.com.br www.emprego.com.br